Olá pessoal, eu sou Eduardo Derardo, sou cutelheiro profissional. Quero convidar todos a conhecerem o meu blog, Derardo Facas Custom. Nele eu publico as fotos das facas que eu produzo e também os artigos técnicos que eu escrevo relativos à cutelaria. Eu estou produzindo esse vídeo, pois alguns dos meus clientes entraram em contato, me pedindo esclarecimentos a respeito da fiação de facas. Mas, obviamente, por se tratar de uma matéria essencialmente prática, achei mais adequado o vídeo do que escrever um artigo técnico. E eu vou mostrar aqui rapidamente que a fiação, não há segredo nenhum, é bastante simples. Para isso, nós vamos usar uma faca de cozinha. É um modelo que eu faço muito, um modelo japonês, santuco, com pequenas modificações que, no meu entendimento, melhoram o desempenho da faca. Nós vamos afiá-la para vocês virem. Eu recomendo que vocês adquiram, como material de fiação, uma pedra de granatura dupla. No caso, essa é uma Carburundum. É a marca dela. Existem diversas marcas. Essa é grana 150 do lado mais grosso e 280 do lado mais fino. Qualquer coisa próximo disso é bastante adequado para você fazer a fiação. Essa pedra custa em torno de 20 a 30 reais e você encontra em qualquer loja de ferragens. Bem fácil de encontrar. Um grampo tipo C, um grampo sargento. Vocês estão vendo que eu estou na minha oficina. E eu vou prender o material de fiação na minha bancada de trabalho, onde eu tenho uma morsa instalada. A maioria das pessoas não vai ter isso em casa. Então você pode comprar um grampo tipo C para prender a sua pedra ou na pia da cozinha ou na sua mesa. Essa outra pedra aqui, que é uma pedra mais fina, tá? Essa é a granatura 1000. Você pode adquirir uma pedra de granatura entre 800 e 1200. Eu acho que é uma granatura bastante ideal para estar finalizando a fiação. Existem pedras mais finas, granatura 4000, 7000. São muito caras e eu não acho que haja necessidade para você afiar em casa, tá? Uma pedra dessa custa em torno de 120 reais. Essa, para vocês terem uma ideia, eu ganhei há 9 anos do Sérgio Risse. E ainda está em ótimo estado de uso. Devo usá-la por muitos, muitos anos ainda. Então eu acho um excelente custo-benefício. Uma tira de couro, tá? No caso aqui eu usei um cinto velho. A única coisa que é necessária que se faça é retirar as costuras da extremidade para que o fio da faca toque somente o couro, tá? E massa de polir. Você pode comprar em loja de fornituras. Existem diversas cores. Isso é indiferente. É só você pedir uma massa para polimento, tá? Com essa massa nós vamos saturar a tira de couro. Vocês vão ver como é que é. Para fazer a fiação e o vidro ficar mais curto, eu vou partir direto para a pedra de granatura. E eu já vou estar prendendo a nossa tira de couro aqui junto da morsa. Você pode prender tudo junto também com o grampo C, colocando a pedra e a tira de couro imediatamente abaixo, prendendo tudo na mesa para você finalizar a sua fiação. Pessoal, com relação à fiação, vocês vão ver, às vezes, alguns profissionais que afiam nesse sentido, como se estivesse cortando com a faca, tá? E outros afiam no sentido contrário, tá? Isso é indiferente. A maioria entende que um ângulo em torno de 15 graus, obviamente que não precisa ser 15 graus exato, não tem nem como a gente medir, aferir isso, mas em torno de 15 graus você consegue uma excelente afiação, tá? Então é isso que é mais importante você conseguir manter, do ângulo da lâmina com relação à sua pedra de afiar. Eu vou fazer da forma que eu aprendi, da forma que eu adquiri destreza, e vou fazer bem devagar para que vocês entendam o mecanismo do movimento, e depois pratiquem em suas casas. Muito rapidamente vocês estarão em condições de afiar as suas facas e deixando elas de forma excelente de corte, tá? Eu faço nesse sentido, tá? Não como se estivesse cortando. Então eu vou apoiar a extremidade do fio na ponta de cá da pedra, tá? Vou apoiar com esses dedos, para ter pressão, ter atrito, e realmente causar um desbaste no fio. Então eu apoio e corro toda a extensão do fio, mantendo a angulação, mantendo a velocidade, tá? E a força. Viro, apoio o dedo polegar, empurro. Devagar, tá? Virei de novo, devagar, para vocês verem. Apoio os três dedos, puxo. Inverto, apoio o polegar, empurro. Viro, e isso do outro lado, devagar. Se a sua faca estiver muito ruim de corte, você pode fazer isso várias vezes de um lado, várias vezes do outro, desde que seja a mesma quantidade de vezes, para causar o desbaste simétrico no fio da faca, tá? Agora eu já vou fazer um pouquinho mais rápido, que é como eu faço normalmente. Isso aqui, com pouco tempo de prática, você adquire uma destreza adequada. Pessoal, como é que eu vou verificar se o fio da faca já está adequado para eu passar para o couro e o princípio é o mesmo se eu tivesse começado nessa pedra para passar para essa, tá? Eu vou tocar aqui o fio com os dedos e vou fazer menção de puxar, tá? Obviamente, eu não vou puxar e não vou botar pressão porque senão eu vou me cortar, tá? Dá para perceber muito suavemente que o fio agarra a pele do dedo. Por quê, pessoal? Porque o fio, se você olhar o fio da faca no microscópio, ele não é absolutamente liso, tá? Ele forma uma micro serrilha. E como eu acabei de provocar essa micro serrilha, ela está bem levantada, quando eu tocar, eu consigo perceber ao toque, tá? Existem pessoas que fazem de forma diferente. Essa forma que eu faço, eu consigo perceber nitidamente que a faca já está cortando. Vou passar mais algumas vezes aqui, tá? Se você não tiver segurança para fazer isso com os dedos, pega uma folha de papel, depois de afiada na pedra, e veja se ela já está cortando. Já está cortando, ó. Dá para perceber que ela corta em toda a extensão e não rasga, ó. Até na pontinha está cortando, ó. Significa que a afiação está adequada. Então nós vamos passar para a tira de couro, tá? Para que serve a tira de couro, pessoal? Vocês já devem ter visto os mais antigos, especialmente da minha idade, ou mais velhos. Os barbeiros antigos faziam, assentavam o fio das suas navalhas numa tira de couro, tá? O que que é isso? A micro serrilha que eu expliquei, que eventualmente está desorganizada, quando se passa na tira de couro, ela fica mais alinhada, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos esticar aqui o cinto velho, eu vou pegar a massa de polir e vou passar e saturar toda a extensão da tira de couro, ou do meu cinto aqui. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa. O único detalhe é que na tira de couro, pessoal, eu falei aqui que na pedra pode ser feito nesse sentido desde que obedecido o ângulo de 15 graus ou aproximado a 15 graus. Já na tira de couro não dá para a gente fazer isso. Se eu fizer nesse sentido, eu vou, obviamente, cortar a tira de couro e eu posso até me acidentar, tá? Então, tem que ser no sentido favorável ao fio. O princípio é o mesmo, apoio lá a extremidade a ponta da faca e o início do fio nos mesmos 15 graus. Tensiono bastante a tira, tá? E puxo. Inverto. Faço do outro lado. Bem devagar, ó. 15 graus. Inverto. Como é que eu sei que ela já está com uma afiação adequada? Vou novamente tocar aqui com os dedos e quando ela já está perfeitamente assentado, o fio já está perfeitamente assentado, a lâmina fica absolutamente lisa. Parece que é a superfície polida mesmo, tá? E nesse ponto a faca está extremamente perigosa já. Não recomendo mais teste nenhum porque se na etapa anterior nós já cortamos a folha de papel, agora está navalhando tudo. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Vocês viram que é uma técnica simples. Basta obedecer a regra, entre aspas, né? Aproximada dos 15 graus e você vai ter uma excelente condição de corte das suas facas. Recomendo que você pegue as suas facas mais baratas que são usadas no dia a dia na sua cozinha. Pratique. depois que você estiver cortando ali o papel adequadamente ou tiver se você tiver prática pra isso cortando os pelos do seu braço você aí passa pra fazer a feação das suas facas custom. Tá? Espero que tenha sido esclarecedor. Novamente convido a todos a conhecerem o meu blog Berardo Facas Custom. Tá? E desejo um grande abraço a todos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Deus abençoe